Na hora de acessar a internet é uma chuva de produtos. E pra quem gosta de dermocosméticos, cosméticos, aí vem um volume gigantesco de produtos e tem aquelas pessoas que vão comprando e consumindo tudo. Esse é o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde com o nosso dermatologista Dr. João Simão. Dr. João, a internet traz um volume gigantesco de produtos e muitas pessoas não só compram um volume grande, mas consomem muita coisa. Muitos produtos simultaneamente, vai colocando no rosto, no corpo. Enfim, como é que é isso? Eu acho muito engraçado. Não sei se é engraçado ou se é trágico ao mesmo tempo. As pessoas seguem 5, 10 influencers que falam de skincare e cada um dá uma linha de tratamento, cada um dá um tipo de produto e na semana seguinte ele dá um outro tipo de produto e de repente você está com 50 produtos em casa que você comprou nessa de seguir, de ficar querendo fazer o cuidado. De repente você tem 50 e você não consegue usar nem 2, 3 porque você não sabe o que combinar. Então a gente tem que ter cuidado no impulso de cuidados com a pele e a gente compra muita coisa e de repente nada serve pra nada. Isso mesmo. Agora tem aquela pessoa, né, doutor João, que usa tudo. Isso também pode ser um problema. É, tem esses dois problemas. Você tem aquele monte de coisa e você não usa nada porque você não sabe a sequência, você comprou coisas muito parecidas, sei lá, 10 produtos que fazem a mesma coisa e você não sabe qual usar. E tem também o problema quando você usa tudo. E aí você tem alergias, você tem irritação, você tem acne, porque o excesso de produtos também pode dar espinha, você mancha a sua pele porque às vezes você usou algum ácido inadequado. Então tem vários problemas. Ou você não usar nada ou você usar demais também. Nossa, quer dizer que existem então problemas como acne, manchas, que podem ser causados pelo uso indevido de um produto? Sim, a acne, por exemplo, se você passa muitos produtos um em cima do outro e de texturas muito oleosas, você pode desencadear a acne. Porque você obstrui os orifícios das glândulas sebáceas. E aí você tem essa dificuldade do organismo fazer essa limpeza, de tirar o excesso de sebo da sua pele, o funcionamento normal das suas glândulas sebáceas. Então você tem essa oclusão e você pode ter uma acne que nós chamamos de acne cosmética, que é essa acne por excesso de produtos. Produtos inadequados, produtos com textura oleosa na maioria das vezes. E existe também a questão de alergias. Então, às vezes a combinação de muitos produtos, produtos inadequados, com conservantes inadequados para a sua pele, de repente você tem uma pele mais sensível, isso irrita a sua pele, você fica com a pele um pouco mais exposta, e aí você tem contato com mais produtos que podem dar alergia. Então tem esse aspecto de alergias. Tem o aspecto de manchas, por exemplo, você usa ácidos muito concentrados para o seu tipo de pele, para a sua textura de pele. Se você tem uma pele mais fina, eu utilizo um ácido muito forte, você machuca a pele. Aí você se expõe ao sol com protetor inadequado. Então você tem manchas. Então tem todos esses aspectos de uso inadequado de produtos que você compra por conta própria e seguindo algumas dicas inadequadas que você tem esses problemas na sua pele. Olha só o tamanho da proporção. Muitas vezes a pessoa compra um produto ali inocentemente na internet, no Instagram, mal imagina que ela pode estar criando um problema para si mesma. Sim, eu inclusive sigo muitas pessoas na internet que são realmente muito responsáveis com o que elas indicam, com o que elas falam, elas têm uma boa consultoria, elas têm uma responsabilidade daquilo que elas falam e não têm só interesse comercial em vender aquele produto que elas foram patrocinadas. Então tem muitas pessoas realmente responsáveis na internet que ajudam realmente no skin care das pessoas. Mas tem algumas pessoas que realmente só querem vender e o que pagou melhor para elas, elas indicam. Então a gente tem que separar, como se falava antigamente, o joio do trigo. Acho que ninguém nem mais sabe o que é joio, né? A gente está ficando velho. Mas assim, separar o que é bom do que é ruim nesse mar de dicas. Então o que eu falo é assim, se você quer fazer um cuidado mais básico, faça a sua hidratação, use um antioxidante, um filtro solar, uma limpeza adequada, ok. Se você quer uma atenção mais profunda, se você tem algum problema de pele, se você quer um cuidado mais adequado, procure o seu dermatologista para tirar suas dúvidas, para indicação do tipo de produto ideal para a sua pele, que aí não tem erro. Isso mesmo. Mais uma vez, obrigada pela sua presença, os nossos agradecimentos à Derma e Coal, que abra as portas que nos recebe para trazer este conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.